Com relação ao trabalho de evangelismo, é aquele trabalho que nós temos uma ideia, que vocês têm uma ideia, o que é a Itália, o que é a Europa. É um trabalho, às vezes, muito lento para os nossos padrões brasileiros, e nós temos que, acima de tudo, ter uma coisa que, se não tiver no nosso coração, a gente não realiza o trabalho aqui na Europa, e aqui na Itália especificamente, vou falar do meu contexto, que é a paciência. Nós temos que ter uma paciência, porém, nunca perder o foco. Quem vem para cá e, de repente, começa a perder o foco, começa a ver as dificuldades, ah, o trabalho não anda, o trabalho é lento, e vai perder o foco, vai desistir. Não pode ser assim. Nós estamos na Itália desde 2013, em fevereiro agora faz sete anos que nós estamos aqui, tive a oportunidade de trabalhar em duas outras cidades, mas há quatro anos que nós estamos aqui em Vidébano. O trabalho de evangelismo, eu diria que, aqui no norte da Itália, diferente de algumas outras regiões da Itália, por exemplo, do meio da Itália e do sul da Itália, aqui no norte, eu diria que o segredo do evangelismo está mais centrado nos relacionamentos. fazer relacionamentos, criar amizade, criar confiança e, a partir dessa confiança que nós temos, que nós adquirimos com as pessoas, a gente começa a ter uma abertura, para, então, a gente poder compartilhar uma mensagem com a palavra. Então, a primeira mensagem que o italiano do norte, ele quer ver na gente, a primeira mensagem que ele lê é a nossa vida, é o nosso relacionamento, é a nossa forma de ser. E nós temos focado muito nesse aspecto. Evidentemente, existem outras possibilidades de evangelismo, por exemplo, esse ano, agora no verão, nós realizamos trabalho com criança nas praças. No ano passado, recebemos um grupo aqui nesse período também do verão. Então, a gente, durante dez dias, a gente pôde ir para as ruas. Evidentemente, quando falo ir para as ruas, não estou falando em colocar aquela caixa de som, fazer um coto ao ar livre, não é nada disso. Mas é uma forma de você sair, de você também ter uma possibilidade de abordar as pessoas com um jeito e entregar uma literatura, ter uma conversa com ela e, ali, criar uma ponte. Criar uma ponte. Uma ponte que, depois, a gente vai ter um relacionamento, a gente vai ter uma porta aberta e a gente não chama imediatamente, ah, venha para a igreja, venha visitar, fazer uma visita à nossa igreja. Quando acontece que a gente teve uma abertura, ah, legal e tal, vocês são evangélicos, aí a gente faz, olha, então o nosso culto é domingo, dez horas da manhã, ali naquele local. Mas, fora isso, a gente começa devagarzinho com esse relacionamento. Bem, aquilo que a gente já falou aqui, né? E, assim, tratando de traduzir um pouco melhor. Criar relacionamentos. Criar relacionamentos, buscar a amizade, buscar as oportunidades de, dentro da família, ser diferente, buscar, assim, fazê-los entender, com a sua própria vida, aquilo que se faz. Eu estou falando em termos de membro. Em termos de nós, missionários, que estamos aqui, é um trabalho que nós temos dado muita importância aqui. É um trabalho de preparação da igreja. Porque, no dia a dia, são eles que estão lá. Então, é dar todo o suporte de aprendizado, de liderança, de evangelização, para que os membros, efetivamente, aqueles que, no dia a dia, estão nos seus locais de trabalho, estão nas escolas, estão nas universidades, possam testemunhar do evangelho. Mas, do ponto de vista estratégico, nós temos, sim, algumas coisas que nós podemos fazer. Então, por exemplo, no verão, trabalho em aberto, nas praças, né? Não é uma coisa, assim, que a gente coloque uma caixa de som e tal. Não, não é isso. Mas é uma coisa mais aberta, mais direcionada. E uma coisa muito importante, nós temos observado aqui, também, Marcelo, a gente criar a oportunidade de dar uma literatura. Quando eu digo uma literatura, eu estou me referindo, por exemplo, a um Novo Testamento ou a um simples evangelho de João. Porque tem uma pesquisa, eu desconheço a fonte dessa pesquisa, que diz que 80% dos italianos nunca leram a Bíblia ou nunca pegaram uma Bíblia. Então, assim, nós temos focado, também, muito, a nossa estratégia missionária em levar essa pessoa a, de certa forma, receber essa literatura. De certa forma, ter contato com a Palavra de Deus. Então, quando a gente consegue, por exemplo, iniciar um estudo bíblico, falar para ela, conversar com ela, mostrar a Bíblia como sendo Palavra de Deus, é impressionante como a gente observa uma mudança na visão deles. Numa visão de cristianismo basado na Bíblia, que eles desconhecem. Então, o que o italiano médio conhece? Ele conhece uma tradição católica. Ele conhece os dogmas católicos, mas ele não conhece a Palavra de Deus. Então, ele pensa que tudo aquilo que ele sabe está na Bíblia. E eles têm uma grande desilusão quando eles percebem que aquilo que eles acreditaram e que os seus antepassados acreditaram durante tanto tempo, muita coisa não tem respaldo na Palavra de Deus. Então, o que nós temos procurado fazer? Nós temos procurado fazer com que essa pessoa, em um certo momento, ela tenha contato com a Palavra de Deus. Seja recebendo uma literatura, seja se abrindo para um estudo bíblico. Então, isso tem sido muito importante e tem sido uma estratégia que a gente tem visto que tem dado muito certo. E é uma chave. Foi uma estratégia que nós identificamos, não só aqui em Vigieva, mas aqui na Itália, que nós temos procurado aplicar no nosso ministério missionário aqui com muito afinco. É levar ao ponto de as pessoas terem contato com a Palavra de Deus diretamente. Elas poderem abrir a Bíblia, ler. Elas lerem. Elas poderem dizer, uau, mas eu nunca tinha lido isso. E a gente dizer, exatamente, é assim. Então, depois desse primeiro momento, elas começam a frequentar a igreja, aí começa a vir um grupo de estudo bíblico durante a semana, e assim vai. Aí eu te digo, isso é um passo a passo. Isso não é de uma semana para outra. Isso leva um tempo e a gente tem que estar ali, disponível, para colher esse fruto com muita sabedoria, com muita paciência.